Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Estamos de volta conversando sobre empreendedorismo feminino, seus avanços e também as suas dificuldades. E eu gostaria, nesse momento, depois de toda a história da Lesca, de toda a explicação técnica também, de capacitação profissional da Renata, de todo esse suporte que se complementa, quem quiser falar primeiro, sintam-se à vontade. Mas os dados, eles não mentem. Os dados, eles ainda mostram que, apesar do Brasil, nesse ano, ter batido o recorde em empreendedoras no mercado, ainda temos muitas dificuldades, ainda temos muitas conquistas. Quais as maiores dificuldades e quais os maiores passos que ainda temos que dar para que esse número de mulheres, guerreiras, empreendedoras, assim como a Lesca, alavanque seus negócios? Posso começar falando. Eu acho que o primeiro passo é a gente sempre falar do assunto, né? Que eu já comentei aqui no início, isso é muito importante ser discutido a todo momento, de fazer com que mais pessoas falem sobre empreendedorismo feminino e conheçam a realidade do empreendedorismo feminino no nosso país e aqui no nosso estado também. Para nós mulheres, assim, para as mulheres empreendedoras que estão ali no dia a dia do negócio enfrentando as dificuldades, é muito importante para elas verem mulheres empreendedoras também, que também começaram bem pequenininhas e agora estão num patamar completamente diferente, que são grandes empresas. Então, esse tipo de inspiração ajuda muito. Então, eu acho que com certeza a Lesca se espelhou numa grande empreendedora para ela começar o caminho dela e continuar no seu caminho e agora dizer que ela vai dominar o mundo. Então, eu acho que essa questão de você se espelhar em alguém e ter bons exemplos de mulheres, assim, que tiveram muitas dificuldades, mas que enfrentaram isso, isso ajuda a gente a saber que, não, eu posso também, se ela conseguiu, eu posso. Uma outra questão também importante que eu queria trazer é essa rede de conexão. Então, todo momento que tiver algum evento, algo sobre empreendedorismo feminino, nós mulheres temos que ir sim, nós mulheres temos que ouvir outras mulheres e também falar da gente. A gente tem que dar esse primeiro passo. É difícil para todo mundo ter essa comunicação efetiva, é, mas a gente tem que tentar, mesmo que a primeira vez a gente vá lá e fale tudo errado. Então, uma coisa que eu sempre falo, comece, tem que começar de alguma forma, traçar um plano de ação. Então, essas são as duas ferramentas que eu considero importantes para a mulher empreendedora começar e sair dessa dificuldade inicial. Aleska, você tem um perfil, né, na rede social que você divulga, né, também o seu negócio, né, você se vende também nas redes sociais. E um ponto importante que eu queria levantar aqui também, que durante a pandemia, né, não preciso nem dizer que muitos negócios, né, o impacto na economia foi drástico. E, ao mesmo tempo, a gente teve que se reinventar, né, utilizando essa ferramenta que nós estamos utilizando agora, que é a tecnologia, a internet e as redes sociais, para reinventar o comércio. Então, muitos empreendedores, independente do gênero, eles surgiram durante e pós pandemia. Então, a tecnologia, Renata e a Aleska, também tem um ponto muito determinante nesse crescimento. Como que vocês veem essa questão? Eu sempre vendi, né, eu vendia online, mas eu não vendia com site. E hoje em dia eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como que eu vivia daquele jeito? Eu trabalhava vendendo basicamente pelas redes sociais e por site. E por site não, meu site estava pronto, mas eu nunca atualizava ele, sempre protelava, sempre ficava para depois. E quando veio a pandemia, eu tive que botar tudo para acontecer rapidamente. E foi isso que mudou a minha vida. E me fez alcançar mais pessoas. Eu vendo para o Brasil inteiro hoje em dia, né? Eu comecei vendendo só para o Rio de Janeiro, depois eu tinha uma cliente esporádica ou outra de fora do Rio e hoje em dia eu já vendia até para fora do Brasil. A questão é que, assim, eu falo para todo mundo que vende, principalmente um produto físico, é que você ter um marketplace, um site, um catálogo, não sei o quê, é como ter um funcionário trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Está lá a informação, a pessoa está passando, viu o teu produto, gostou, foi lá, entrou, procurou informação, achou o preço, achou tudo, e aí ela vai decidir comprar ou não. Então, assim, o que é importante mesmo, na minha opinião, é você começar antes de estar pronto. É você começar do jeito que você pode, com as ferramentas que você tem, do jeito que dá e ir aprimorando, né? Aprimorando o seu negócio no meio do caminho, porque quando você começa pequenininho, você erra pequeno. Então, não é algo que vai trazer um impacto, um prejuízo substancial na sua vida. Tudo completamente irreversível. Então, eu aconselho a pessoa que está querendo empreender, ou que está cheia de dúvidas e incertezas, só comece. Dá o pontapé inicial. Só comece a dizer que dá. Tem que dar o pontapé inicial. Eu, por exemplo, falo para todo mundo aqui que você compra um fio e uma agulha de crochê e você já pode vender. Você vai aprender a técnica, você vai fazer, sei lá, um cesto, um suplá, uma bolsa, um tapetinho, uma trancinha e vai virar uma pulseira e você pode vender, entendeu? E tem uma outra coisa. As pessoas, né, aqui no Brasil, principalmente no Brasil, é muito estigmatizado de maneira negativa vender, né? O vendedor é aquela pessoa que fica te enchendo sapo, que fica te abordando, que fica lá querendo te empurrar produto que você não quer, não sei o que lá. Esse é o estigma de um vendedor aqui no Brasil. E você tem que entender que não tem nada a ver disso, entendeu? Assim, eu quero que a minha cliente compre um produto meu, um fio, uma alça de madeira ou qualquer outro produto que eu venda e eu quero que ela faça uma peça e ela tenha sucesso e ela venda, porque se ela vender, ela vai comprar comigo de novo, entendeu? Eu não quero que ela compre um produto que ela não consiga produzir e vender em seguida. Então, assim, a rede vai se alimentando, sabe? A gente falou no primeiro bloco da questão de valorizar o comércio local, valorizar pequenos negócios e isso realmente é real. Quando você passar a empreender, eu sempre vou dar preferência para comprar de pequenos produtores, de pessoas próximas a mim, que eu sei que tem negócio próprio, porque a gente sabe a luta que é e tem que se comunicar, tem que conhecer o máximo de pessoas possíveis, tem que conversar com as pessoas na rua, no transporte público, na fila do supermercado. Se é um produto de vestuário que você está vendendo, você tem que sair com ele. Se é um docinho, você tem que fazer uma amostra e dar para alguém, oferecer por um preço mais em conta, que a pessoa conhecer e depois vir comprar seu produto. A gente tem que fazer aquela onda orgânica, né? A gente tem que valor... É uma onda muito poderosa, tá? Sim. É muito poderosa. As pessoas acham que só as grandes mídias, né? Os grandes números das redes sociais é que alcançam pessoas e é pelo contrário. Tem gente que respeita muito pessoas normais, assim, como eu e você, que falam assim, olha, eu fui e comprei um doce da fulana de tal, que doce maravilhoso, não sei o quê. As pessoas vão acabar comprando por causa daquela pessoa pequenininha ali que te indicou, uma pessoa normal. E conhece a história da pessoa, parece que ganha até um sabor diferenciado, né? Então, eu queria pegar isso que você levantou. Primeiro, tem que dar o pontapé inicial, né? Seja com uma linha, com uma agulha. Então, Renata, pra dar esse pontapé inicial, pra vocês que estão nos assistindo, que tenho certeza que tem muita gente aí assistindo, muitas mulheres, eu já tive essa ideia da lesca. A Renata falou algo que... Então, assim, vocês só estão precisando dar o pontapé inicial. E a gente tá aqui com duas maravilhosas que estão dando esse show de experiência pra que a gente tenha esse suporte. Renata, fala um pouquinho pra gente do programa delas. Como que funciona? Quem tá assistindo? Se se interessar? Explica pra gente, depois de todo esse depoimento da lesca, e o programa, o suporte, pra gente dar esse pontapé inicial. Vamos lá. Hoje o Sebrae Delas está no Brasil todo. E aqui no Rio de Janeiro a gente começou em 2019 com o Sebrae Delas. Todo ano a gente lança um edital de chamamento. Atenção mulherada, o Sebrae Delas aqui no Rio de Janeiro está aberto. E todo ano a gente lança o Sebrae Delas no dia 8 de março, né? Que é um dia emblemático e ninguém vai esquecer. Aí todo mundo já comenta durante o ano. Ah, dia 8 de março tem outro. Então a gente lança as inscrições. Fica um mês aberto. A gente recebe inscrições de empreendedoras do estado do Rio todo. Selecionamos em torno de 200 empresárias que participam com a gente de uma trilha de capacitação que costuma durar sete meses. E durante esses sete meses ela fica conosco de forma online e com alguns eventos presenciais. Hoje a gente está de forma online ainda porque a gente viu que deu certo. A gente consegue ter empreendedoras conosco de quase todos os municípios do Rio de Janeiro. Então para a gente isso é uma coisa boa que o presencial iria ser um pouco mais difícil. Ela tem uma série de capacitações coletivas conosco falando de habilidades comportamentais, planejamento, marketing digital, finanças. E temos as consultorias individuais, né? Que é o que mais transforma um negócio onde o consultor, a consultora, o profissional aqui do SEBRAE vai estar junto com ela vendo os principais problemas, fazendo o diagnóstico daquele negócio, indicando o caminho das pedras para ela poder ganhar mais dinheiro. e vamos ter vários eventos presenciais espalhados pelo Rio de Janeiro para essa conexão, né? Entre nós que é tão importante quanto a capacitação, a conexão, o conhecimento, conhecer o que uma empreendedora fez no momento que ela estava passando por dificuldade, o que ela fez que deu certo. Então esses encontros de conexão, de conhecer o produto uma da outra, de comprar da outra, de comprarem de um mesmo fornecedor para pagamentos, de venderem juntas, de fazerem parcerias. Então durante todo o ano a gente vai seguir dessa forma no SEBRAE DELAS de Rio de Janeiro. Alessica, você durante todo o seu processo, né? De busca, de... Você falou que pesquisava na internet, às vezes errava, às vezes acertava. Você teve acesso a esse tipo de suporte, de programas como esse do SEBRAE que a Renata está explicando? E você entende a importância? Porque muitas vezes a pessoa já quer, a mulher já quer dar o pontapé inicial, mas às vezes não sabe por onde começar e não tem esse suporte. Você teve essa lacuna, digamos assim, e você entende a importância desse suporte? Marieta, eu vou falar para você que o que eu tinha era o que eu tinha de conhecimento da minha vida de trabalho, né? Como eu trabalhei numa área muito ampla dentro de uma empresa de construção civil, eu tinha acesso a muitas informações, eu fui ensinada a buscar muitas informações. Mas eu sei que o meu caso é exceção, entendeu? E eu vejo pelas minhas clientes, pelas minhas alunas, pelas pessoas que eu conheço diariamente aqui na empresa, que é tudo um bicho de sete cabeças, sabe? Eu não tive acesso a isso, vou ser bem sincera, não tive. Mas eu, basicamente, eu tinha muita base para começar, sabe? Mas, Alessica, mas isso é muito importante você dizer, porque, assim, eu acho que quem está assistindo, talvez, a gente não pode generalizar, pode estar dizendo, ah, mas ela já tinha uma formação acadêmica, ela já tinha, ela tinha, então, assim, a gente tem que entender também, como a Renata apontou, que cada caso é um caso. Exato. Cada história é uma história, não é verdade? É verdade, mas, assim, basicamente, as informações, elas são difíceis de serem encontradas, sabe? Se você nunca trabalhou com a administração, você vai ter uma série de dificuldades, e está tudo bem. assim, saiba que você não está sozinha. A sua dificuldade é a dificuldade da grande maioria das pessoas. Eu falo para todo mundo, assim, se você tem a possibilidade, abre um MEI, se legaliza, além de todos os benefícios do MEI, de Seguridade Social e tudo mais, que pode trazer para você, para a sua família, num caso de doença, de gravidez, ou qualquer outra coisa, quando você começa certo, quando você começa legalizado, a sua chance de crescer, quando aparece uma oportunidade muito boa, é maior, né? No caso do MEI artesanal, o MEI, um CNPJ, ele te possibilita alcançar alguns fornecedores que você não conseguiria, ao fazer uma feira, um evento, a vender para uma empresa, então, assim, é importante, e é importante buscar centros, como o do Sebrae, da Renata, e tudo mais, se você não tem conhecimento nenhum, porque, assim, você vai economizar tempo, tentativa e erro, eu fui muito a tentativa e erro, eu errei muito, só que eu acertei mais do que eu errei, porque eu estou aqui, eu estou, minha roda está girando, que nem pedalar de bicicleta, você dá uma travadinha, mas se a bicicleta ainda está com velocidade, está seguindo em frente, você consegue, agora, quando você não tem conhecimento nenhum, você é apresentado para um programa desses, assim, é como você sair da bicicleta, pegar uma carona num carro, e começar a seguir a estrada, assim, vai te cortar um caminho muito grande, vai te trazer muito conhecimento, fora as pessoas que você conhece, eu acho, eu gosto de gente, e eu acho que as pessoas que a gente conhece, você vai conhecer uma pessoa que pode mudar o teu caminho completamente, então é importante conhecer pessoas, e participar de programas desses, vai te ajudar muito nisso, e com certeza vai facilitar e encurtar muito o caminho para você ter um sucesso, para você poder, assim, olhar para o teu negócio, e falar assim, poxa, eu consegui, sabe, não é que você não possa conseguir sozinha, pode, é possível, mas com a ajuda, é muito melhor. E Renata, todos esses programas do SEBRAE, eles dão esse suporte, digamos, burocrático, jurídico, porque muitas vezes, como a Alice também falou, às vezes, pequenas, na cabeça da empreendedora, são grandes bichos de sete cabeças, que vai impedir, não, eu não vou conseguir, eu não vou fazer um meio, eu não vou conseguir me cadastrar numa feira, então, eu vou dar um passo atrás, o SEBRAE dá esse suporte, esse curso? Sim, a gente dá todo esse suporte, hoje o SEBRAE Rio de Janeiro, ele é dividido em regionais, nós temos 14 regionais, espalhadas no Estado, em cada regional dessa, a gente tem uma gestora do SEBRAE Delas, que está lá para atender esse público, então, além das empreendedoras, que entram pelo edital, para participar das trilhas, da trilha de capacitação, em cada regional, a gente atende mulheres, e orientamos, e estamos aqui, justamente para isso, para não deixar de existir, para dizer que sim, é possível, é um bicho de sete cabeças, sim, mas a gente está aqui junto, e a gente vai conseguir junto. Quais as maiores dificuldades, se fosse perguntar para vocês duas, ambas nos seus segmentos, qual a maior dificuldade hoje, do empreendedorismo feminino? Vamos falar do Brasil. Posso começar? É difícil a informação, a informação, acesso à informação, é difícil, a informação está lá, mas ela não é fácil de ser alcançada, por exemplo, você coloca lá... Alessica, você acha, acredita que a falta de informação, ela pesa mais, do que talvez, a discriminação e o machismo? É porque eu acredito que, quando você tem a informação, você vai abandonando esses estigmas, essa questão da sociedade patriarcal, porque só os homens são capazes de gerir um negócio, quando você vai começando a ter acesso à informação, você vai ganhando confiança, porque conhecimento é poder, eu escuto, por exemplo, de muitas clientes assim, mas eu não posso abrir um MEI, porque eu vou ter que pagar um contador, e aí eu falo, não, você abre um MEI sozinha, você consegue abrir um MEI sozinha, você não precisa de contador para ter MEI, a sua obrigação é só pagar o DAS mensalmente, você só tem que ir lá, fazer uma declaração, do que você emitiu nota no ano, uma vez por ano, então assim, mas as pessoas acham que é um negócio tão complicado, tão burocrático, porque é cultural do nosso país, tudo ser burocrático, tudo ser difícil, tudo ser, sabe, ter que esmiuçar tudo, tem que ter uma licença para isso, um negócio para aquilo, só que assim, dependendo do negócio que você vai começar, você não precisa dessa burocracia toda, é bom começar certo, é ótimo, é o ideal, mas a pessoa tem tanta dificuldade, e outra coisa que também é muito importante, é a mulher entender, por exemplo, eu trabalhava de casa, durante, eu só fui ter um escritório em 2021, um lugar para eu trabalhar integralmente, para eu poder sair de casa e trabalhar em 2021, eu me adaptei muito bem a trabalhar de casa, só que eu separava muito bem, assim, as coisas de casa não eram a minha prioridade, só que eu era muito julgada por isso, porque imagina, você como mulher, você tem lá uma casa, não sei o que, e aí o seu marido sai para trabalhar, você ficou em casa trabalhando, só que o seu negócio está no comecinho, e aí você não vai lavar uma roupa, você não vai lavar uma louça, você vai deixar a casa meio bagunçada, e você vai lá ficar se dedicando ao seu trabalho, só que assim, o seu marido saiu para trabalhar, e se ele voltar e deitar no sofá, ele não vai ser julgado, mas você vai ser julgada, porque tua casa está de perna para o ar, e a mulher tem que lidar com esse julgamento, eu aprendi a ignorar completamente, assim, para mim, só que é uma coisa minha, e aí é um trabalho interno que a pessoa tem que fazer, contra toda uma estrutura que cobra muito da mulher, e você tem que... Olha, eu vou reafirmar para vocês aqui, esse tema a gente vai ter que, vocês vão ter que voltar, é um compromisso que vocês já estão firmando aqui, no tom da mulher, porque eu vou ter que te interromper, porque a gente já está quase chegando no final do programa, e eu gostaria de saber também da Renata, assim, o que você diria, depois de todo esse depoimento da Lesca, de todo esse incentivo, dessa injeção de ânimo, dessa... Eu acho muito interessante, Renata, Renata não, perdão, a Lesca, quando você coloca a importância do conhecimento, sobrepor, muitas vezes, esses medos e esses paradigmas do machismo, da sociedade patriarcal, existe, existe, os dados mostram, mas a gente sobrepõe uma coisa acerca da outra, também é muito importante, então, por isso que eu queria saber de você, Renata, uma mensagem final, para quem está assistindo, depois de tudo que a gente conversou, o que você tem para dizer para as mulheres que querem empreender e dominar o mundo? Primeiro, dizer que eu, como Sebrae, sei que não é fácil, e por isso que a gente está aqui, para ajudar, para apoiar, para dar todo o suporte que uma empreendedora precisa, para isso que existe o Sebrae delas, reforço a importância de falar do assunto, concordo com tudo que a Lesca falou super bem, aqui não é todo mundo que consegue falar abertamente desses preconceitos, e é o que existe mesmo, e o que a gente pode fazer de diferente, é nós fazermos essa história diferente, mesmo que a gente não tenha filhos, e não passe isso para os nossos filhos, mas a gente passe para frente, para quem quer nos ouvir, porque só assim a gente vai fazer uma sociedade diferente, para as culturas empreendedoras serem diferentes da gente, nós sabemos de todas essas dificuldades, contem com o Sebrae, contem com o Sebrae delas, temos uma equipe disposta e com conhecimento, para atender as empreendedoras do Estado do Rio de Janeiro, entrem em contato conosco, e todo mundo será muito bem atendido. Contem com a TV Alegre, contem com Toda Mulher, que nós continuemos fazendo, transbordando e transmitindo essa onda de conhecimento, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, o Toda Mulher está de portas abertas, e eu aguardo vocês. Muito obrigada. Obrigada, Marilita. Ficamos por aqui. Vocês também estão convidadas a conhecerem aqui o espaço, e aprenderem crochê. Com certeza. Eu vou. Eu também. Eu quero. É maravilhoso, gente. O libertador faz bem para a cabeça, faz bem para a autoestima, quando vocês fizerem um quadradinho, vocês vão se sentir o máximo. Então, já está compromisso firmado. Muito obrigada mais uma vez. Ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Hoje, conversamos sobre empreendedorismo feminino. Eu gostaria de finalizar com uma frase da escritora britânica, conhecida pela série Harry Potter, que, na minha opinião, tem muito a ver com o nosso tema. Alguns fracassos são inevitáveis. É impossível viver sem fracassar em alguma coisa. A não ser que você viva tomando tanto cuidado com tudo, que simplesmente você não vive. Então, curta, comente esse programa, pois sua participação no Toda Mulher é muito importante. Para rever o nosso programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br, acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes. Juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. 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 Toda mulher.